Olá, boa noite. Hoje no TV Notícias tem todas as informações sobre o vestibular da UFU que acontece neste fim de semana na Universidade. Tem também dicas que podem ajudar a diminuir a ansiedade e a tensão dos candidatos nos dias das provas. Curso de culinária de graça em que o ingrediente principal é o queijo de Minas. E para reforçar o dia de conscientização do autismo neste fim de semana tem feira da PAI em Uberlândia. É agora no TV Notícias. A Universidade Federal de Uberlândia realiza neste fim de semana as provas da primeira fase do vestibular 2016. São mais de 1.600 vagas para cerca de 20 mil inscritos. Passar nas provas do vestibular é algo que exige muita dedicação e os dias que antecedem o processo seletivo costumam deixar muitos estudantes preocupados. Confira. Nesta sala de aula do cursinho preparatório da UFU, 60% dos alunos vão fazer as provas do próximo vestibular da instituição. Gabrieli faz parte deste grupo e com 17 anos vai tentar ingressar no curso de medicina. Além de participar das aulas, a jovem também se prepara fora daqui. Todos os dias eu vou para a UFU, eu acordo cedinho para vir na biblioteca da UFU estudar. E na parte da tarde eu venho aqui para o cursinho e na parte da noite eu volto para a biblioteca e estudo mais um pouco. De acordo com o coordenador do cursinho, são 210 alunos ao todo e as aulas acontecem em dois turnos. Parte dos alunos tem interesse em prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e a outra parte, o vestibular convencional. O conteúdo abordado é praticamente o mesmo. O que muda são os formatos das provas. O foco principal do nosso programa é o Enem. Tanto é que as aulas começaram a semana passada e o vestibular já é essa semana. Mas muitas pessoas que são egressos já da escola pública, já se inscreveram e irão prestar o vestibular. Para esse pessoal a gente procura dar um apoio, porque em uma semana não dá para fazer uma preparação muito grande. E a gente vai esperar agora o resultado da primeira fase e também focar em uma preparação mais efetiva na segunda fase. Mais de 20 mil pessoas estão inscritas no processo seletivo e vão concorrer às 1.646 vagas da UFU. As provas da primeira fase serão feitas nos dias 2 e 3 de abril e o início está previsto para 1 e meia da tarde. A orientação é de que o aluno chegue com muita antecedência. Os portões estarão abertos a partir do meio-dia e 45 minutos. O dia de fazer a prova do vestibular é um dia bastante tenso e é preciso tomar cuidado para não colocar tudo a perder. Pelo menos é o que dizem os especialistas envolvidos nesse tipo de processo. É que o candidato esteja bastante relaxado e bastante tranquilo nesses últimos dois dias. É que ele se distraia vendo alguns filmes ou passeando, saindo com seus amigos, de maneira sempre moderada. Não inventar de extrapolar nas noites precedentes ao vestibular, relaxar bastante nesses próximos dias, assistir documentários ou seriados que ele goste de assistir e fazer coisas que lhe deem prazer e tranquilidade nesses momentos. Como eu disse, não é um momento agora de entrar de cara nos livros. Agora é um momento de descanso e o apoio da família e dos amigos nesse momento é essencial também para o aluno. Rodrigo também vai prestar vestibular pela primeira vez. O curso escolhido foi o de veterinária. Primeiro a minha paixão aos animais e também eu sempre me senti muito motivada a isso. Eu acho uma profissão muito bonita e eu acho que isso é a primeira coisa que uma pessoa deve fazer. Ela tem que se sentir motivada a fazer aquilo porque é cinco anos que você vai ficar ali na sua graduação. Então você tem que se dedicar muito, senão depois você não vai ser um bom profissional. E sobre as provas da primeira fase do vestibular 2016, neste fim de semana, a repórter Gislene Rodrigues tem mais detalhes e informações sobre o processo seletivo. Olá Daniela. Neste final de semana acontece a primeira fase das provas aqui. Para quem quer ingressar na UFO e para saber mais detalhes eu converso com Orozimbo Rego, que é diretor de processos seletivos. Orozimbo, tem algumas recomendações que essas pessoas têm que estar atentas antes de vir fazer a prova? É, talvez a mais importante que é um problema que acontece todo ano é o candidato não verificar exatamente onde é o local de prova dele. Por exemplo, aqui em Uberlândia nós temos prova na UFO, mas nós temos provas em diversas escolas também. E mesmo na UFO aparece às vezes aqui no Santa Mônica candidato que tem que fazer prova no Muarama. Então é importante que ele chegue na hora, com o tempo, veja o problema de trânsito que possa ocorrer e levando em consideração, sempre levar a caneta preta e a identificação, um documento oficial de identidade e a ficha do candidato. As provas também serão aplicadas em outras cidades? Nós vamos ter prova em Uberlândia, em Ribeirão Preto, em Goiânia e nas outras cidades que a UFO tem campos. Monte Carmelo, Uto e Utaba e em Patos de Minas. Ok, para encerrarmos a entrevista, Orozimbo, só reforça a questão dos dias, horários de prova? Bom, a gente sempre segue com o candidato, isso é muito bem estabelecido no manual do candidato. Quer dizer, é importante que o candidato leia o manual do candidato, esse manual, porque lá estão identificados todos os horários, a hora que ele deve chegar, o que ele pode levar, o que ele não pode trazer para o processo seletivo. Mas para amanhã especificamente a gente recomenda que o candidato chegue aqui por volta de 15 para 1, 1h45, ele já esteja aqui no campus para descobrir o local onde ele vai fazer a prova. Ok, muito obrigada pelas informações, Orozimbo. E uma boa sorte para todos que vão fazer as provas. É com você, Daniela. Obrigada, Gislene, pelas informações. E agora a gente vai saber como fica o tempo amanhã. Em Uberlândia tem predomínio de sol pela manhã, mas à noite deve chover. A mínima é de 22 e a máxima de 30 graus. Confira agora a previsão para outras cidades da região. Sábado com previsão de chuva, à tarde também em Indianópolis. A temperatura varia entre 22 e 30 graus. Predomínio de sol pela manhã com chuva à tarde em Araxá. A mínima prevista é de 21 e a máxima não deve passar dos 29 graus. Em patrocínio faz calor no período da manhã e tem possibilidade de chuva à tarde e à noite. A temperatura mínima é de 22 e a máxima é de 30 graus. Mínima de 19 e máxima de 31 graus em Patos de Minas. A previsão do tempo é de sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde. E a quinta edição da Feira de Máquinas, Equipamentos, Implementos, Insumos Agrícolas e Veículos Utilitários, FEMEC, em Uberlândia, oferece cursos de graça de gastronomia. Uma oportunidade para quem quer aprender ou adquirir mais habilidade na cozinha. Uma das aulas tem como ingrediente principal o queijo Minas. Na sala de aula montada dentro do parque de exposições, participantes de várias idades prestam atenção. Aqui a paixão pelo universo da comida une todo mundo. O curso faz parte da Feira do Agronegócios no Camaru. Esse ano, na quinta FEMEC, é uma novidade a parceria da Emater com o núcleo de gastronomia da CIUB, com o intuito de valorizar um produto que é tipicamente rural, que é o queijo Minas artesanal. Nessa culinária para lá de especial, pratos saborosos contam com o ingrediente principal, o queijo Minas. É importante mostrar o queijo que vem lá da propriedade rural, sendo levado para a mesa de grandes chefes da alta gastronomia, como uma valorização do produto que é um trabalho das famílias rurais. Ele é o queridinho dos mineiros e com o tempo passou a cair no gosto da população de todo o país. E é para valorizar ainda mais este produto que ele foi escolhido para ser a matéria-prima do curso. Nós realizamos, em setembro de 2015, o primeiro concurso do queijo Minas artesanal da região do Triângulo Mineiro. E nós estamos agora, na quinta FEMEC, utilizando como matéria-prima principal dos cursos de gastronomia, o queijo vencedor, de uma forma a mostrar a todos a qualidade desse produto. Chefe de cozinha, Verônica, é responsável do dia por transformar um ingrediente simples em receitas com sabor inesquecível. O primeiro prato vai ser o expedínio caprese, que no lugar do queijo de mussarela de búfala, a gente vai usar o queijo Minas para valorizar. E o prato principal, costelinha com molho de goiabada, risoto de queijo Minas. E a sobremesa, que na verdade não é uma sobremesa, é um bolo que poderia ser tomado no fim de tarde, com café, que é o bolo João deitado, servido com queijo Minas, mandioca e goiabada. Adriana gosta de cozinha. Adorou a oportunidade para aprender mais. Quanto mais sabe, melhor é, né? Temperos, medidas e novos pratos mesmo, para servir em casa. E depois da aula, dá até para arriscar um cardápio diferente em casa. Eu vou convidar mais pessoas da família para mostrar o que eu aprendi. Todo dia, a gente ainda que é dona de casa, é cobrada pelos filhos, esposos que querem cardápio novo, né? A Pai de Uberlândia desenvolve o programa ocupacional com oficinas que ajudam a preparar os alunos para ingressar no mercado de trabalho. A atividade apresenta bons resultados e os produtos das oficinas serão expostos em uma feira neste fim de semana, para reforçar o dia de conscientização do autismo. Por aqui, simples pedaços de papel podem virar obras de arte, como caixinhas personalizadas e cartões. Os produtos são desenvolvidos com muita criatividade pelos participantes da oficina de reciclagem de papéis. O Douglas conta que há sete anos participa da oficina. Eu gosto porque lá eu me identifico mais, né? Lá é um trabalho mais gostoso de fazer, tem que ficar mais concentrado, né? E quando a pergunta é o que mais gosta de fazer na oficina de reciclagem, a resposta está na ponta da língua. Acho que a decoração é o meu ponto forte. A oficina de reciclagem faz parte do programa ocupacional para qualificação do trabalho desenvolvido na Pai de Uberlândia. Outras oficinas também são realizadas. Tem culinária, viveiro e horticultura, aroma e sabonete e artesanato. Eles se qualifiquem, são preparados, fazem atividades para ser preparado. A coordenadora do programa ocupacional, Mônica Ribeiro, conta que a lei prevê a inserção de pessoas com deficiência nas empresas. Nós gostaríamos, enquanto instituições, na nossa inserção dos nossos usuários no mercado de trabalho, nós gostaríamos que a empresa, ela tivesse uma conscientização melhor do seu papel social, né? E não simplesmente cumprir uma cota, porque tem uma fiscalização, mas que realmente eles, né, realmente cumprissem o seu papel social e também fizessem essa conscientização no sentido de estar inserindo, eles estarem mantendo, né, e os meninos tivessem condições de estar progredindo dentro da própria empresa. E o principal desafio ainda é o preconceito. De achar que às vezes eles não estão preparados, que eles não conseguem, né, não conseguem algumas atividades que nós, ditos normais, conseguimos, e é um engano, né, porque eles são capacitados, eles têm, dentro das limitações, eles conseguem qualquer atividade. Além da lojinha na instituição, os produtos ficam expostos no sábado, em uma feira. Nós vamos estar participando, né, expondo o trabalho que é feito nas oficinas, na Praça Tubalvilela, no Dia Mundial do Autismo, das 8h ao meio-dia, e convidamos a todos para estar prestigiando, né, o evento e os produtos que são feitos, confeccionados para os meninos. Todos os produtos produzidos nas oficinas do Programa Ocupacional da Pai de Uberlândia também podem ser encomendados ou adquiridos pelo número 321-785-14. E o TV Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já, não sai daí. Com duração de 18 meses e com laboratórios modernos e de alta tecnologia, o curso técnico em controle ambiental da UFO tem como objetivo formar profissionais capacitados tecnicamente para atender demandas relacionadas ao meio ambiente. Este profissional opera no controle e análise de impactos ambientais em instituições públicas e privadas, estações de monitoramento e tratamento de efluentes, afluentes e resíduos sólidos. Venha fazer parte dessa equipe. Venha para a UFO. O mosquito da dengue ficou mais forte. Acabe com a água parada em casa. Tampe a caixa d'água. Deixe as garrafas viradas para baixo. Mantenha a lixeira bem fechada. Mantenha as calhas sempre limpas. E hoje, primeiro de abril, é dia da mentira e muitos estão aproveitando para brincar de contar mentiras, né? Mas nem tudo é brincadeira, porque mentira compulsiva é um transtorno e tem nome, mitomania. A psiquiatra Ana Carolina Alúcio está aqui comigo de novo no estúdio para explicar melhor para a gente, né? Ana Carolina, boa noite. Boa noite, Daniela. Obrigada pela presença aqui no TV Notícias. Mitomania não é uma doença, é um sintoma, é um transtorno, é isso mesmo? É, é um transtorno no qual a pessoa tem o ato de mentir compulsivamente, sem um objetivo claro. Na verdade, essas pessoas que mentem, geralmente, elas estão buscando alguma aceitação, uma melhora da angústia, né? A busca de serem bem aceitas, né? O medo de mostrar a verdade para as outras pessoas. Quando que é desencadeada? Qual que é a raiz da mitomania? É um problema mesmo de autoestima ou vai muito além disso? É, a gente tem várias causas, né? Que podem desencadear esse sintoma. Pode ser mesmo a questão da autoestima, né? Assim, a dificuldade de fazer amizades, né? Do ciclo familiar até, dificuldade de colocar para a sociedade o que ela passa dentro de casa. Então, às vezes, ela mente, mente no trabalho, né? Sobre algumas coisas. E também podem estar relacionadas a algumas outras doenças mais graves, né? Assim como uma alteração da personalidade. Então, falando da alteração da personalidade, qual que é a diferença do mitomaníaco e do psicopata, por exemplo? A mentira do mitomaníaco é inconsciente? A gente poderia dizer isso? Não, ela tem ciência de que o que ela está falando é uma mentira. Mas ela não consegue deixar de falar. Ela age de uma forma compulsiva. Já o psicopata, né? Ele não. Ele não age de forma compulsiva. Ele estratégia um plano para poder atingir um objetivo claro. É a coisa que não existe um objetivo claro no mitomaníaco. Ele faz aquilo para poder melhorar a autoestima, para poder se sentir melhor perante a sociedade. Já o psicopata, não. Geralmente tem um objetivo claro, uma ascensão na carreira, né? Ou mesmo enganar as pessoas em busca de um objetivo. Pois é. Indo mais a fundo, teria alguma ligação com a busca pelo poder, a mitomania, Ana Carolina? A mitomania, não. Não. Porque ela é mais uma satisfação da pessoa, né? Pessoal. Agora, o psicopata, sim. Né? Claro. Porque o que o psicopata quer, na verdade, é o poder, né? Está no poder, é gerenciar a situação. Então, aí a gente pode observar. Na mitomania, não a pessoa sofre muito mais do que os que estão ao seu redor. Já o psicopata, não. Ele faz as pessoas sofrerem muito mais do que ele mesmo sofre. Na verdade, o psicopata não sofre. Agora, é importante a gente falar, a gente vê muito as pessoas falarem Ah, todo mundo mente um pouquinho, não faz mal. Mas, pelo que você está falando, a mitomania traz sérios prejuízos aí a longo prazo ou mesmo a curto prazo, Ana Carolina? Vamos falar um pouquinho dos problemas que isso pode trazer para a pessoa, né? Sim. Na verdade, a mentira, né? Ela é uma coisa normal, né? Assim, na sociedade, todo mundo mente um pouquinho. Fala que a roupa da amiga está bonita enquanto não está. O problema é quando a mentira se torna uma coisa compulsiva, né? E ela precisa daquilo de uma certa forma para poder viver. E aí a mentira pode ficar tão constante, né? Assim, que a pessoa começa a mentir em diversos momentos da vida, né? Assim, não só na família, mas para os amigos, no trabalho, né? Em diversas esferas e começa a acreditar naquela mentira. Ela começa a não ter mais a noção de se aquilo é verdade ou se a mentira que ela contou de fato é mentira. E isso pode sim levar as pessoas a ter sérios prejuízos. Geralmente, é um transtorno crônico, né? Assim, a pessoa adquire esse hábito de mentir compulsivamente e é difícil dela mesma perceber que ela está com um problema. Ela acha que aquilo não causa nenhum prejuízo nem para ela e nem para quem está ao redor dela. Como que é o tratamento, Ana Carolina, para a pessoa aí que cria uma realidade que não existe, né? Esse contraste aí. Como que funciona? A gente... O tratamento é... É um tratamento psicoterápico, né? Assim, a gente tem que fazer bastante terapia e identificar, né? Por que que a pessoa está mentindo, né? Assim, e se for por uma questão de autoestima, a gente cuidar da autoestima, né? É trabalhar uma questão do autocontrole, né? Para que a pessoa consiga não mentir em diversas... em algumas situações. E se houver algum transtorno mais grave, né? Assim, como uma depressão ou uma ansiedade, né? Por conta daquilo, né? Da pessoa ter que enfrentar aquilo como uma mentira e é muito difícil. Traz um sofrimento muito grande, né? A gente entrar, assim, com o uso de alguma medicação. A pessoa que mente, por exemplo... A gente está aprofundando mesmo o tema. A gente pode dizer que ela tem um problema de aceitação da própria realidade que ela está inserida. É um problema sério isso, Ana Carolina? É, assim, eu acho que é bem na questão da autoestima mesmo, né? Assim, ela acha que ela tem que inventar, né? Um mundo diferente para que ela se encaixe dentro da nossa realidade. E aí é onde, às vezes, a pessoa se perde, né? Assim, porque ela não consegue... Quando ela tem que se enfrentar aquilo de que o que ela inventou, na verdade, é uma mentira, a pessoa não consegue se adaptar no mundo, né? Assim, é onde várias dessas pessoas, quando ela tem que... Mentir mesmo. É, tem que enfrentar esse problema, né? Elas buscam, assim, às vezes até mesmo o suicídio, né? Como uma alternativa, porque ela não consegue se encaixar nesse mundo... Em casos mais graves. ...sendo ela mesma. Isso é prejudicial para todo mundo que está envolvido, né? Sim. Família, amigos. Então, o foco é aí na raiz do problema mesmo, sempre. E os amigos, familiares, quem tiver por perto e notar, né? É apoiar, né? Assim, não julgar, porque é muito difícil. As pessoas já se sentem muito julgadas, né? Assim, elas já não se sentem inseridas, elas não sentem que elas são capazes, né? E se a gente faz o trabalho de apontar isso para elas sem que a gente dá um suporte, é muito mais difícil delas passarem por cima disso. É, preciso buscar ajuda, né? Como a gente disse, não é brincadeira, né? Não. Obrigada, viu, doutora Ana Carolina, novamente pela entrevista. Imagina. E depois do intervalo tem informações sobre o curso de música da UF e ainda as dicas da agenda cultural para você curtir o fim de semana. Não saia daí, eu volto já já. Fundamental para o mercado de aviação, o engenheiro aeronáutico está diretamente envolvido com projetos de todos os tipos de aeronaves, como aviões e helicópteros. A Universidade Federal de Uberlândia forma profissionais que planejam, desenvolvem, constroem projetos aeronáuticos e atuam na manutenção de aeronaves. Faça parte dessa equipe vencedora. Venha para a Engenharia Aeronáutica da UFU. Zika Zero O mosquito não é mais forte que o país inteiro. Tudo o que acumula água é foco de mosquito. Então se liga na dica. Mantenha os tonéis e barris de água sempre tampados. Espalhe essa informação para sua família, colegas e para a comunidade do seu bairro. Contamos com a sua ajuda no combate ao Aids-Egipte e a todas as suas terríveis consequências. E as vésperas do vestibular da UFU que acontece neste fim de semana, muitos candidatos optam pelo curso de música da Universidade, que tem tradição, são mais de 50 anos de existência. E para esclarecer as dúvidas sobre as disciplinas, conteúdo e funcionamento do curso, eu converso agora com o coordenador do curso de música, Eduardo Túlio. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Obrigada, viu, pela presença aqui no TV Notícias. Eu que agradeço o convite. Muitos ainda desconhecem que o curso de música não é só música clássica? Ainda existe essa dúvida de quem vai prestar o curso? Tem muitas pessoas na cidade que ainda acreditam que o curso de música da UFU é um curso muito voltado para a música clássica. Mas temos muitos professores que trabalham a parte popular também. O curso, na verdade, a formação para os alunos é música clássica, é o repertório tradicional, piano, violão, violino, violoncelo. Mas também temos habilitações que, percussão, por exemplo, que dão margens para tocar a música popular também, né? Outros tipos de música, né? Quais são os instrumentos, então, para quem está assistindo e tem dúvida? O curso de música da UFU oferece 11 instrumentos, né? Não sei se eu vou esquecer algum agora, mas violão, violoncelo, violino, flauta doce, flauta transversal, piano, canto, percussão, trompete, saxofone. Tá, e os principais também. Os principais, né? Eduardo, para quem quer prestar o estibular da UFU no curso de música, tem a prova de habilidade específica aí? Você poderia explicar um pouquinho para a gente como é que funciona? A prova é um teste, assim, para ver se o aluno já tem uma experiência anterior da faculdade, porque ele não poderia entrar. O teste de aptidão é para ver se o aluno já tem um estudo, pelo menos uns seis meses anteriores à faculdade, porque durante os quatro, cinco anos da graduação é difícil formar um bom profissional do zero. Então, a gente precisa que o aluno já chegue conhecendo teoria de música, saiba tocar o instrumento, né? Porque aqui é um curso de nível superior, então já parte de um princípio que o aluno já toca o instrumento. E o curso de música é tradicional em Uberlândia, né? São mais de 50 anos de existência aí. É, o curso ano que vem, vamos fazer 70 anos do curso de música. 70 anos. Que veio com a fundação do Conservatório de Música. Sem dúvida, é tradicional em Uberlândia, né? São os mais antigos aqui da universidade, né? E assim, como que você vale, Eduardo, o mercado de música para o profissional que é graduado aqui na UFU? O mercado de música é muito amplo. O aluno pode trabalhar em estúdio, pode trabalhar com grupos musicais, tocando música sertaneja muito forte aqui na cidade, ou samba. Então, o que não temos aqui na cidade é uma orquestra sinfônica, para os alunos atuarem mais nesse meio clássico, erudito, uma orquestra fixa. Temos a banda municipal, mas falta uma orquestra sinfônica na cidade. Mas o mercado de trabalho é muito amplo. O aluno pode trabalhar com um pouco de musicoterapia, com projetos de educação musical. O aluno tem que ser muito amplo, assim, abrir leques, né? Para trabalhar com teatro também, sonoplastia. Então, o bom profissional, ele não fica sem trabalho, né? É, levar a sério o curso, né, Eduardo? Agora, o de cello é formado por profissionais da UFU? O de cello são alunos do curso de violoncelo da UFU e é coordenado pelo professor Kayame, né? E aí, dentro do curso de música, temos vários grupos fixos, né? O de cello, o grupo de percussão da UFU, a camerata de violões, o grupo de flauta doce, o grupo de flauta transversal, o grupo de trompetes, a Orquestra Popular do Cerrado, que é a OPC, que é formada por alunos do curso de música também. Vocês já formaram em muitos profissionais que foram embora e ir para o mundo afora, Eduardo? Novos talentos? É, tem vários alunos nossos que são, residem em vários estados do Brasil e do exterior, assim, que já terminaram mestrado, já estão fazendo doutorado e trabalham em orquestras ou em bandas ou em projetos culturais ou em cantar ou tocam na banda municipal da cidade. Tem vários alunos nossos. E a gente estava falando de mercado, né? Agora há pouco. Vamos falar das dificuldades que você observa hoje no mercado de trabalho para quem é músico? As dificuldades hoje em dia, tem problema na importação, assim, os instrumentos bons são caros, né? Até hoje não passou uma lei no Senado para liberar o preço da importação dos instrumentos. Então, o aluno fica sempre muito dependente de ter um instrumento bom, um violino bom, por exemplo, na percussão, uma marimba, por exemplo, que é um instrumento de percussão melódico, pode custar 50 mil reais. Então, um aluno até ter um instrumento é como se fosse um odontólogo, né? Comprar todo o equipamento, um dentista, ter todo o consultório dele formado é difícil, né? São vários anos batalhando e comprando instrumentos. Seria uma das dificuldades, né? Que você destaca. Então, para finalizar, quem quiser prestar o vestibular da UFO no curso de música, tem que ter um mínimo conhecimento, conhecimento prévio aí. É, acho que o primeiro passo é ter aula com algum professor de música para saber a parte teórica. E, geralmente, vários professores da cidade são ex-alunos do curso de música, ou ex-professores que já aposentaram. Então, é fácil ter aula e já saber como é que é. E tem o edital que está no site da UFO, tem tudo explicando o que cai na prova, né? Tá certo, Eduardo. Muito obrigada pela sua entrevista aqui no TVU Notícias. Obrigado. E agora vamos ao quadro Agenda Cultural. Confira as dicas para o fim de semana. Dá uma olhada. Hoje é dia de cine vertical e tem presença do campeão brasileiro de escalada, Felipe Camargo. É agora mesmo às 7 horas da noite. Para você que se interessou e quer mais informações, o telefone de contato é o 32317697. Daqui a pouco, às 8 horas, tem a apresentação da orquestra Udicello no Teatro Municipal de Berlândia. O repertório, clássicos do cinema. Para você que curte, fica a dica. Sábado tem mais programação de teatro em Uberlândia. O espetáculo da vez é, depois do amor, um encontro com Marilyn Monroe. Estrelado por Daniele Vinicius e Maria Eduarda Carvalho. É à noite, às 7 horas e também às 9 e meia. Mais informações no telefone 3224-1674. Às 9 da noite, no Vinil Cultura Bar, tem o melhor de Los Hermanos. Mais uma dica para você curtir o sábado. Outra dica da nossa agenda para amanhã é o Hip Hop House, a partir das 11 horas no London Pub. E no domingo, o humorista Whindersson Nunes apresenta o espetáculo de stand-up comedy. É no Teatro Municipal de Berlândia, às 5 da tarde. Mais tarde, às 7 horas, 15ª edição do Jazz de Preto, no Alfaiataria Pub. A entrada é franca. E o TVU Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária, no Facebook e também no YouTube. Dicas ou sugestões pelo e-mail redaçãotvu.com. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho